Música E antes de começar o nosso vídeo, você já pensou em ganhar dinheiro com a criação de galinhas? Se sim, você tem interesse, acessa o primeiro link na descrição. Valeu! E aí pessoal, tudo bem? Vídeo novo no canal, carpintaria e criação de lagos? Mentira! Bem-vindos ao Rancho LW, eu sou o Luiz, para quem não me conhece. E hoje nós vamos começar a fazer o nosso Lago dos Patos. Então a gente vai achar o lugar, provavelmente vai ser ali, ó. Filma lá. E vamos começar a cavar. Nada de retroescavadeira, nada. Napa! Igual nós fizemos o nosso Lago do Geomembrana. E vamos fazer um desenho bem bacana ali, vou mostrar para vocês. E eu espero de verdade que vocês gostem e que seja bastante legal. Eu não sei ainda se esse vídeo vai ser tipo parte 1, parte 2, ou se a gente vai fazer tudo num só. Mas o importante é que a introdução está feita, a gente vai começar a cavar. Eu espero muito que vocês gostem e apoiem a gente com esse projeto da criação dos aquáticos, né? Dos nossos patos de chocolate. Quem ainda não viu eles, não sabe do que eu estou falando. Tem vídeos aí no canal mostrando os nossos patos. E agora a gente vai começar realmente a ter uma criação de aquáticos. Então acompanha o nosso vídeo aí. Valeu! É, gurizada! Depois que a gente fez o Lago do Geomembrana, buraco nenhum é desafio para a gente. Brincadeiras à parte, uma horinha aí de serviço na cortadeira. Não vai dar para vocês terem noção da fundura que está, mas a gente deixou aquela ilhazinha ali no meio. Só para vocês terem uma noção de profundidade. Eu e meu irmão na cortadeira já demos forma aí para o Lago. Ele vai ser, ó, redondo. Não vai ficar essa ilha no meio, eu vou tirar. Até porque eu acho que nós não temos ainda a habilidade arquitetônica para fazer uma ilhazinha no meio do lago. Mas um dia vamos ter. Tenho certeza. Então ele vai ficar redondinho. A gente depois vai dar uma ajeitada, claro, nas bordas, né? Em tudo. Para ficar 100%. Mas só para já dar uma autorização para vocês aí, ó. Uma hora de serviço. Um bom tanto de lago cavado já. Até orgulho do serviço. Porque, olha, na cortadeira, a terra dura que está e estamos conseguindo. Então, graças a Deus aí, estamos com força e fazendo. Agora a gente vai ver se termina pelo menos tirar essa ilhazinha aí do meio e deixar ele mais ou menos parelho. Só para ver como está e mostrando para vocês também. E acho que por hoje a gente encerra. Continua na próxima vinda daí para o rancho. Porque amanhã a gente já volta para a Ponta Grossa e não vai dar tempo de a gente mexer aqui, acredito eu, né? Mas estou bastante contente. Eu acho que vai ficar bem legal. Um espaço bem bom. Depois a gente mede para vocês. Para ver certinho o tamanho. Foi mais no olhômetro. Mas está bastante legal. Bora trabalhar. É, gurizada. Após uma hora e, sei lá, uns 20 minutos, finalizamos a primeira parte do buraco. Acho que a gente vai baixar só mais um pouco. Mas não hoje, porque o Marcel já vira a câmera e mostra para vocês. Vai vir uma chuva. Está de tarde já, bem tarde. Cansamos. Eu e o Alan, vou mostrar para vocês aqui e virar a câmera. Eu estou em cima de um tronco aqui. Não, só para vocês. Vou dar um pulinho. E está aí o nosso buraco. Primeira parte dele. Os galinhas lá dentro. Aqui dá para ver um pouco da fundura. Vai ficar bem legal. Olha, fundinho. Show de bola. Olha, eles vão dar uma ciscada aqui. Os dois, né? Mas vai ser aqui o nosso lago para os patos. Começado o vídeo. Então, esse projetinho aí. Creio que não vai faltar muito para a gente finalizar. E vocês, claro, vão acompanhar tudo aqui no Rancho LW. Até a próxima parte. Valeu! Se você está mais interessado e quer saber mais sobre criação de galinhas, lucratividade e como ter sucesso, eu te convido a acessar o link na descrição desse vídeo. o e o e o